Olá, hoje eu vou apresentar o conteúdo da nova disciplina, que é Prática em Ciências da Terra, curso técnico de meio ambiente, primeiro módulo, Escola Técnica Estadual, ETSP. Então, aula zero, apresentação do componente curricular. As atribuições para essa disciplina. Caracterizar os recursos naturais, água e solo, correlacionando suas características físico-químicas e biológicas naturais. Participar de projetos de conscientização ambiental. As competências. Primeiro, analisar a estrutura da litosfera, bem como agentes da dinâmica interna e externa do planeta. Identificar na paisagem formas do relevo. 3. Relacionar ciclo hidrológico com a formação e padrões das bacias hidrográficas. 4. Analisar e classificar os fenômenos atmosféricos que atuam no sistema da Terra. Habilidades. 1.1. Identificar minerais e grupos de rochas. 2.1. Relacionar dinâmica interna e externa na formação do relevo. 3.1. Classificar bacias hidrográficas. 3.2. Registrar a dinâmica hidrológica. 3.3. Apontar os fenômenos meteorológicos que atuam na dinâmica fluvial. 4.1. Identificar os fatores climáticos na formação do relevo e ou realizar experimentos da dinâmica externa do sistema da Terra. As bases tecnológicas, que seria o conteúdo. A dinâmica interna e a teoria das placas tectônicas. Tempo geológico, estrutura geológica. Minerais e rochas. Identificação, caracterização e classificação. Conservação de amostras de minerais e rochas. Geomorfologia, agentes endógenos e exógenos. Introdução do conceito de bacias hidrográficas. Localização e delimitação. Classificação de rios e vales. Nomenclatura fluvial. Regimes fluviais e balanço hídrico. Águas subterrâneas. Dinâmica e estrutura atmosférica. Elementos e fatores climáticos. Dinâmica climática brasileira. Zona de convergência intertropical. Zecite e Zezás. Zona de convergência do Atlântico Sul. Mudanças climáticas. Experimentos. Umidade relativa do ar. Condutividade. Acidez e volume da chuva. Direção e intensidade do vento. Cargo horário e menções. Cargo horário de 50 horas aulas. Com 2 horas aulas. E meia por semana. E 100, divisão de turmas. Serão feitas 4 menções. Sendo 2 por vimestre. Conforme o tipo a seguir. Participação. Avaliação de múltiplo escolha. Alternativa. Chamada oral. E participação novamente. Graduação. Seriam as menções. MB muito bom. B bom. R regular. I insuficiente. O calendário. Aula 0. Apresentação. Aula de hoje. Aula 1. Tempo geológico. Aula 2. Estrutura geológica. Aí nós temos o feriado do carnaval. Aula 3. Estrutura geológica do Brasil e seu relevo. Aula 4. Rochas. Aula 5. Solos. Aula 6. Erosão. Aula 7. Fontes de energia. Aula 8. Água. Aula 9. Impactos ambientais. Aula 10. Dinâmica do clima. 1 de 2. Aula 11. Dinâmica do clima. 2 de 2. É que essa aula é bem extensa. Ela teve que ser dividida. Aula 12. Indicadores ambientais. Aula 13. Gestão ambiental nas cidades. Aula 14. Recursos naturais. E aula 16. Recursos florestais. Aqui nós temos a referência. O canal do professor Bruno. Livro. Meio Ambiente e Sustentabilidade. Pesquisa, Reflexões e Diálogos Emergentes. Do autor Brito e outros organizadores. Editora Ampla. Primeira edição de 2021. Livro. Geologia Ambiental. Pereira. Instituto Federal Amazonas. De 2014. Livro. Geografia do Ensino Médio. Do Alflin. E outros autores. Governo do Estado do Paraná. Segunda edição. De 2007. Apostila. Uso e Conservação do Solo. Autor Nino Nunes. Do SEUSP. De 2017. E por fim. O livro. Caderno de Atividades de Educação para a Sustentabilidade. Autor Menuh. Fundação Espaço Eco. Primeira edição. De 2019. Apoio. 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 Obrigado.